O Ministério da Saúde divulgou hoje que o dia D contra a dengue vai acontecer no próximo sábado, 2 de março. A ação ocorre em meio ao surto de casos da doença que atinge o Distrito Federal e mais seis estados do país. O governo federal assegurou 1,5 bilhão de reais em verbas emergenciais para ajudar o Distrito Federal e seis estados a combaterem o surto de dengue, que tem se alastrado durante as primeiras oito semanas de 2024. Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, o país já tem quase um milhão de casos prováveis da doença, uma média de 479,3 casos a cada 100 mil habitantes. O fator diferencial que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de nós termos agora em cidades médias e cidades pequenas também grandes números de casos. em locais onde não havia antes a infecção por dengue nessa proporção que nós temos hoje. Para ajudar a conscientizar a população sobre os focos do mosquito responsável pela infecção, o Ministério da Saúde anunciou hoje o dia D de combate à dengue, que será realizado no próximo sábado, dia 2 de março. Além de campanhas publicitárias nas redes sociais e em meios de comunicação, o Ministério da Saúde preparou cursos de capacitação para profissionais de saúde e oficinas educativas que serão feitas em escolas públicas e particulares. Segundo a pasta, estados e municípios receberão visitas técnicas para orientar hospitais e centros de saúde sobre o tratamento e os cuidados com os pacientes infectados. É um momento de fato que requer uma união, não só de governos, que é muito importante, mas também da sociedade. A pasta também informou, durante a divulgação dos números atualizados da dengue, que em algumas regiões, como no estado do Acre, a doença está sendo confundida com casos de febre de Oropouche, uma outra doença tropical também transmitida por mosquitos. Estamos iniciando a nossa vigilância, começa pelo norte, mas é mais um vírus que a gente precisa também estar aí com atenção.